Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV Hoje, claro, você vai ver aqui no nosso programa a cobertura completa do último adeus ao Celso Santibanes, ao Quem Humano, que a gente tanto acreditava que conseguiria viver, anelás viver, né? E derrotar o câncer na verdade, mas Deus levou, Deus chamou e em relação a isso, né? A gente tem que aceitar os mistérios divinos na verdade Nossa reportagem esteve lá em Araxá, esteve em Uberlândia, em Araxá onde ele foi sepultado Uberlândia onde ele morreu, lá no hospital universitário, não é? Registrando essas cenas que vocês vão ver também a Jennifer falando, tem o depoimento dela E aqui conosco hoje nós temos a sensitiva Márcia Fernandes que acertou infelizmente, até ela acha infelizmente, a previsão de que o Celso não sobreviveria Ela vai falar disso hoje aqui conosco Boa tarde, Márcia Boa tarde, querida Obrigada pela presença A gente tem o Vladimir Alves também conosco do site Abuchiche que participou de tantos papos com o Celso aqui conosco, né? Ele estava falando no final de semana, triste esse para todo mundo E foi, o feriado para a gente começou de um jeito muito triste realmente Foi uma coisa que ninguém esperava, ninguém queria Esperar eu acho que a gente já estava esperando sim, não é? E o Jorge Nordelo, desde o começo, acompanhando essa história do quem humano Falando com o Celso Santibanes, inclusive conversando muito com ele fora do ar, né? Nordelo, boa tarde Boa tarde, Sônia Fiquei muito chateada Torci para a Márcia ter errado Depois eu quero revelar aqui a conversa que eu tive com a Márcia Eu acho até que você estava participando Estava, é legal que você fale Sobre a previsão que ela tinha feito Para o Celso, é óbvio que a gente torceu contra E eu também quero dizer mais tarde, Sônia Sobre as conversas que eu tive com o Celso aqui na RedeTV E algumas orientações que eu tinha passado para ele Que ele ia colocar em prática Mas logo veio aquele problema que inicialmente pensava-se que era hidrogel Mas o problema era muito maior Era a leucemia, na verdade Muita gente falou conosco esperando que a gente estivesse ao vivo na sexta-feira Para fazer a cobertura, não dava, gente O programa estava gravado E quando um programa está gravado, é um esquema fechado Todo mundo viaja Era feriado, nossa equipe não estava aqui Sem uma equipe você não coloca o programa no ar Então a gente só pôde realmente E só vai poder abordar esse assunto hoje Aqui com vocês Mas eu espero que a gente traga boas informações A Jennifer Pamplona A namorada do Quem Humano A namorada do Celso Santibanes Ainda muito abalada com a morte dele Vai participar hoje aqui do nosso programa Ela está para chegar E já já Assim que ela chegar Ela vai entrar e ficar aqui conosco Comigo, com a Márcia, com o Vladimir E com o Jorge Lordello também Você quer girar, diretor? Vamos girar? Então vamos girar e a gente volta já já Tem muita coisa para ser falado Hoje aqui no nosso programa Adeus, quem o manda? Vamos girar Bom, de volta aqui ao nosso programa Antes de nós começarmos a conversar Com a Márcia Fernandes Com o Vladimir Alves Com o Jorge Lordello também Sobre a história do Quem Da qual todos nós participamos De uma certa maneira Ele vivia aqui no programa Que era um pouco a casa dele também Foi aqui que ele começou a achar E veio e revelou para o Brasil inteiro Aquelas manchas na perna Ele mostrou para todo mundo Porque ele estava com muito medo De morrer Ou de ficar na mesma situação Que Andressa Urach Pelo uso do hidrogel Ele achava que aquilo Já eram os primeiros sinais De que o corpo dele Assim como o corpo da Andressa Estava rejeitando a substância Que ele implantou nas pernas Nas panturrilhas Ele queria ter pernas bem musculosas Por eminência Ele colocou, olha, nas panturrilhas também E aí foram surgindo as primeiras manchas Ele veio no nosso programa Para falar de hidrogel E quando ele começou a se submeter Aos exames para diagnosticar Em que situação estava o hidrogel Ele descobriu uma coisa mil vezes pior Aquela que acabou por levá-lo à morte Que foi mesmo leucemia linfóide aguda Que é o pior tipo de leucemia O mais agressivo que existe Que muitas pessoas vencem Conseguem vencer a doença Retomar as suas vidas Claro que sempre com muito cuidado Com bastante controle Mas aí passam a ter uma vida Praticamente normal E com ele, infelizmente Isso não aconteceu com ele O desfecho foi triste Foi de despedida Foi de adeus E pegando aí o Brasil De um jeito que ninguém queria acreditar Porque estava todo mundo fazendo orações por ele Ele estava saindo daquela história De pouquíssima Uma voz bem baixinha Sem volume Por causa da traqueostomia Da última vez que ele tinha ficado Em coma Ficado entre a vida e a morte Então ele estava recuperando a fala Estava recuperando a voz Estava fazendo fono Ele gravava recados Para todos vocês Para todo o público E isso aproximou ainda mais O quem humano Seu santebanes do público Então todo dia Ele tinha gente conversando Com ele no Instagram Ele mandando recado Pelos programas Ele recebendo orações De todo o mundo O Lordano estava falando Uma coisa muito interessante Agora Durante o intervalo Que jornais internacionais Publicaram a morte dele Né, Lordano? Olha, é impressionante A notoriedade dele Que eu comecei a fazer Uma pesquisa Em outros países E é impressionante O volume De informações Em sites Importantes Da Europa Estados Unidos Aqui da América do Sul Falando sobre a morte dele Narrando a vida E mostrando Sônia Eu acho que A gente teve aqui Esse rapaz Várias vezes aqui no estúdio E ele é uma pessoa Ele era muito jovem Sônia E com 16 anos Ele sai do interior de Minas Para viver o que? Um sonho profissional Certo Uma coragem tremenda E aquilo acabou realmente dando certo Tendo em vista a notoriedade E justo no momento Em que ele alcança A maior notoriedade É que realmente A doença O vence E leva O Celso Santibanes Embora Viu? Olha, nós temos A cerimônia Do último adeus Ao Celso Santibanes Ele foi sepultado Em Araxá Por volta de Cinco e meia da tarde Da última sexta-feira Ao lado do irmão dele Que já tinha Morrido Em função De um problema pulmonar E o que levou O Celso Foi um efeito colateral De todo esse tratamento Da leucemia Foi realmente Uma pneumonia bacteriana O pulmão dele Não aguentou Na verdade Ele já estava Bastante debilitado E acabou vindo A óbito Na verdade Então Nossa equipe Foi lá Para Minas Gerais Foi para Uberlândia Foi para Araxá E você vai ver Tudo isso agora Com o nosso repórter Bruno Tauman Vamos conferir O modelo Celso Santibanes Mais conhecido Como quem humano Faleceu Na última quinta-feira Em Uberlândia Aos 20 anos de idade A morte se deu Em decorrência De complicações Relacionadas Ao tratamento Contra a leucemia Ele que sofria De leucemia linfóide aguda Um dos tipos De câncer mais raros E também De difícil cura Em adultos Em sua última semana De vida Celso Santibanes Estava muito debilitado Ele tinha muitas dificuldades Para se alimentar Para quem acompanha As redes sociais Do Celso Santibanes Pôde perceber Que ele estava Com o braço Completamente inchado Praticamente em carne viva E além disso Ele respirava Com o auxílio de aparelhos Contudo O quadro clínico dele Se agravou ainda mais E de maneira fatal Após uma pneumonia Bacteriana Bom O corpo dele Está sendo velado Exatamente nesta casa Que nós vemos Nas imagens A gente já vê a movimentação Aqui no local Ele era muito querido Aqui na cidade Estava se tornando Também conhecido Em todo o Brasil Esta casa Inclusive Era onde o Celso Santibanes Morava Quando ele estava Aqui na cidade De Araxá No interior De Minas Gerais A partir de agora Aqui na Tarde é sua Você acompanha A cobertura completa Do último adeus Alquém humano Bom Vocês sabem que Assim que aconteceu Que veio a público A notícia da morte Do Celso Santibanes Eu comecei a receber Infinitas mensagens Todo mundo aqui Do nosso programa Márcia Fernandes A sensitiva Acertou a previsão Ela disse Que ele não iria sobreviver Mesmo quando Ele saiu do hospital A Márcia disse Que não acreditava Que ele pudesse Resistir Enfim E todo mundo Queria Estava pedindo Para que a Márcia Viesse ao nosso programa E comentasse Essa história E dissesse De onde ela tirava Essa convicção De que infelizmente Ele não iria superar A leucemia Como todos nós Estávamos torcendo E rezando Para que isso acontecesse Então atendendo O pedido de vocês E aqui A casa é da Márcia Fernandes Mesmo Ela está hoje Aqui conosco Não é E vai comentar Esse assunto E daqui a pouco Vocês vão ver As vezes em que Realmente Ela disse isso Aqui no nosso programa Para o Brasil inteiro E o Lordano Inclusive vai contar Uma conversa Você deixa Né Márcia Que ele esteve com você Fora do ar Em relação a esse assunto O que a Márcia Disse para ele Disse para ele Na ocasião Daqui a pouquinho Vocês vão ver Tudo isso E o Vladimir Alves Do site Buxich Também Aqui conosco Márcia De onde vinha Essa convicção Você sabe Você sabe que eu não conhecia É expandir o que a Márcia Então eu tenho acesso Ela é branca E branca O opaca Desse jeitinho Que eu pude ver As fotos dele Onde passava esse menino Eu estava lá olhando E a aura dele É assim É bem Desse tamanho Assim Dessa largura Da cor da blusa dele Tá É assim Exatamente isso E para nós Sensitivos Que trabalhamos Com a vida E com a morte Das pessoas A data dele também A gente tem um chip Na memória Essa história De dizer que esse menino Adquiriu Doença dele Aqui na Terra De jeito nenhum Ele já tinha isso De vidas passadas Isso é um karma Que ele trouxe Ele cumpriu super bem A condição humana dele Maravilhosamente bem Então ele já tinha Tinha que ser assim Então assim É Chama-se karma Né Destino Então tinha que ser assim Isso já vem lá De trás Da vida dele E assim Não tinha como eu dizer Eu me lembro Que você me olhava Aí os meninos me chamavam Mas é possível É Infelizmente A aura dele Era a aura Da morte Quem ia partir Realmente Era a aura Da morte Não é Ludel Fala Então Sonia Logo depois Desse programa Aqui Que eu não participei Vocês vão ver já já A previsão da Márcia O dia que ela esteve aqui Dizendo exatamente isso Que ela está dizendo agora Então nesse dia Que nós vamos mostrar daqui a pouco O vídeo Eu me recordo Que num dos intervalos Do programa Conversando com a Márcia E a gente triste Porque ele já estava internado A Márcia virou pra mim E falou assim Ele não vai resistir Isso da primeira vez Ainda que ele estava internado Ele não vai resistir Bom É um choque Porque o rapaz tem 20 anos Ele é forte Quer dizer Ele teria em tese Todas as condições De enfrentar essa doença Até pela idade Bom E aquilo Eu me recordo Que veio o programa Ela tentou expressar isso Pra câmera É óbvio que E eu até percebi O constrangimento Porque não é fácil Pra Márcia falar Em rede nacional Que ela entendia Que ele não resistiria Principalmente a família O que aconteceu Sônia Depois disso Passam-se 70 e poucos dias Ele fica internado E ele melhora E nós estávamos Ele sai do hospital Ele sai do hospital Nós mostramos a cena Até com uma fisionomia boa Por tudo que ele passou Porque ele quase morreu Lá no hospital Bom Quando ele sai Eu particularmente falei Agora esse rapaz Vai melhorar E novamente Eu perguntei pra Márcia Falei Márcia Ele melhorou E ela novamente falou Ele Pra mim Ele não vai resistir Infelizmente Mas a gente fica Naquela torcida Pela juventude dele Mas A Márcia acabou Infelizmente Acertando E a conclusão Foi Um falecimento Muito precoce E a gente ouviu Essa conversa Né Vladimir Ele já tinha saído Do hospital Já estava tudo bem Com ele Entre aspas Vamos dizer assim E a Márcia Aqui pra gente Ela continuou dizendo Não vai adiantar Ele não vai resistir Infelizmente Né Conta pra gente Quando o Celso Esteve aqui Daquela primeira vez Quando ele achava Que estava Padecendo do mesmo mal Da André Surac Com a questão do hidrogel A gente veio caminhando Do camarim Até aqui ao estúdio E ele já estava reclamando Ah estou sentindo Muita dor nas pernas Minhas pernas estão doendo Eu quero resolver logo isso Porque eu quero lançar Ele estava chorando De medo Olha o que aconteceu Com a Andressa Ficou com risco De perder as pernas Então eu tenho medo Já está no começo Mas eu estou sentindo Essas dores E quero fazer os exames E logo me curar E veio aqui Falou que ele ia lançar o boneco Falou que ele ia Fazer participar De um reality show E vimos o Celso aqui Né Com aquela força De vontade Ele falou Gente eu não sou Só um boneco Eu trabalho Ele tinha sempre Ele era modelo Ele era modelo Eu quero provar Que eu sou ator Porque tem um preconceito As pessoas ficam julgando Como é que a pessoa Vai ser um boneco Como é que no seu Esse era o sonho dele Inclusive teve um jornalista Que publicou E falou assim Mas como é que pode Programas darem espaço Atestarem a insanidade Do rapaz Não gente Era o trabalho dele Se ele tivesse algum problema mental Se ele fosse acometido Por algum problema mental Ele estaria numa prateleira Vivendo como um boneco Não era o caso Exatamente Não mesmo As pessoas não respeitam O desejo dele O sonho dele Não respeitam a memória E a família E aí Nós Bem dizer Adotamos o Celso aqui Ele sempre falando Para a gente De tudo que ele queria fazer Ele falou Eu quero fazer teatro Eu vou para os Estados Unidos Eu vou fazer reality show Vou lançar meu boneco E nunca Mesmo sabendo de tudo Ele falou assim Não vou desistir Sempre lutando Aí a Márcia apareceu E ela falou assim Fora do ar Além dessa Dessa previsão Que ela teve No programa Esse rapaz Infelizmente Está chegando O desencarne dele Eu falei Mas como assim Márcia Infelizmente é o que eu vejo Aí de uma segunda oportunidade Ele melhorou Teve alta Foi para casa Ia começar a quimioterapia Eu falei Márcia Graças a Deus Não aconteceu nada A Márcia falou Mas infelizmente O padrão vibratório dele Não está bom Esse menino Ele vai ter um desencarne Brevemente Eu falei Mas não é possível Márcia Você tem que estar errada E aí Se a Márcia puder explicar Eu queria saber Como é que Além da questão da aura Cinza Meio cordical Ou cimento Essa coisa cinzentada Qual é a diferença De quando você vê Uma pessoa que está Para desencarnar E alguém que tem encostos É diferente É a mesma coisa ou não? Não Completamente diferente Quem tem encosto A aura também fica cinza Mas fica um cinza mais escuro E você vê Por exemplo Eu não preciso ver O morto Como definido Mas ele fica grudado Aqui é uma bola preta mesmo São bolas Você começa a ver Aí É gente Ele não tinha essa coisa de encosto Ô gente Nós temos aqui De verdade Nós temos aqui É um caninho Que vai lá Para cima de luz É luz lilás Luz azul Isso se chama Fluido vital É como se fosse O umbigo Que a gente Nasce por aqui E esse E esse Essa luz imensa Ela vai diminuindo Quando a gente vai morrer Então os velhinhos Tem por aqui já Então O dele já estava aqui Eu não conseguia ver Com 20 e 22 anos É muito ruim Eu que Só converso com gente desencarnada Mais do que vivo Mas mesmo assim Me dói muito Então assim Como a gente percebe E tem outras coisas Que a gente não fala E nem devo falar Mas quem faz yoga Quem Quem cuida Quem se cuida Com a parte indiana Tem umas coisas Óbvias Que a pessoa percebe Em si Que ela vai desencarnar Por exemplo Ninguém Quem não faz yoga Não vai perceber Mas seis meses Antes da gente Embora Ou seja Da gente A gente se vomita Literalmente Porque o corpo Continua A consciência cósmica Não morre Gente Então Aqui no umbigo Faz assim É como se a barriga Da gente Quisesse largar Da gente É o estalo Da morte Então quem faz yoga Quem trabalha Com a védica Sabe do que eu estou falando Então ele deve ter tido Esse síntoma E outra Você vê que antes De ele desencarnar Uma semana antes Ele falava do irmão Sonhava com o irmão Na verdade Ele foi visitar o irmão Para a mãe levar flores Não Na verdade Esse irmão dele Ele já estava com a evidência Da morte Entendi Quando a gente vai morrer Repare como no hospital Quando uma pessoa vai desencarnar Especialmente os mais velhos Olha É meu pai que está chegando Não é assim? É Olha Meu pai está aqui Parece que minha avó está chegando Está mesmo Então uma semana antes O irmão dele Já em estado de consciência pura Vivo Portanto Estava lá perto do irmão E o irmão ainda na carne Não conseguia entender Ele sonhava Então quando ele dormia Ele sonhava Ia ter que o irmãozinho dele querido Então é bonito até isso Ele está sepultado ao lado do irmão Maravilha E assim O que eu posso dizer Eu tenho acompanhado Ele não ficou um momento Isso eu tenho certeza Aqui na terra O que nós chamamos de umbral Ou perumbral De jeito nenhum Foi recolhido Já está Dormindo No plano superior Já Já está nos planos Que tem mais luz E não aqui Nas duas crostas umbralinas Ele já foi recolhido E com certeza O irmão Veio resgatá-lo E aí os dois estão se tratando Porque faz pouco tempo Quatro anos que o irmão Já desencarnou Então ele deve estar deitadinho Recebendo Energia cósmica Que aqui nós chamamos de passe Lá é só energia cósmica Para o perispírito dele Ficar perfeito E maravilhoso Como ele era É um menino que assim Ai tinha depressão Eu acho que ele trabalhou tanto Ele correu tanto Atrás do sonho dele Eu não vejo esse menino assim Largado na vida Em momento nenhum Construiu tudo o que ele queria Então ele fez aquilo Que ele queria Na terra Ele correu atrás Mas infelizmente Essa doença Veio com ele Porque aqui na terra Quem está muito triste Quem começa a reclamar da vida Achar que a vida não está valendo a pena É um alerta Para vocês em casa A vida está ruim Dá um jeito Ai minha vida está ruim Porque eu quero morrer Vai adquirir primeiro Quando a pessoa Anemia profunda Depois vem a leucemia Não é o caso desse menino Ele estava no esplendor dele Ele não estava desanimado Marcia Tem uma dúvida minha Que é o seguinte Quando ele esteve aqui Eu não sei se você estava no dia Que a Sônia perguntou Sobre as cirurgias plásticas Foi E ele fala de uma coisa Que a gente vê em filme E que ele fez Que é uma máscara de ferro Ele usava uma máscara de ferro Para moldar A forma O formato do rosto dele Do rosto do boneco Então todo mundo sabe Que o quem humano Celso Era uma pessoa E é uma pessoa vaidosa Nos dá a impressão Que ele tinha uma vaidade Acima do normal Perfeito A vaidade Para quem não sabe É o sétimo pecado capital A pergunta que eu te faço No caso dele E das pessoas Que são muito vaidosas Que é bom ser vaidoso Mas eu acho que Tem que ter um equilíbrio No caso dele Esse exagero na vaidade Pode de alguma maneira Ter prejudicado A aura O espírito E ter assim Promovido mais essa doença Do que ela tinha De jeito nenhum Eu acho assim Tá A vaidade em excesso Nunca é boa Para quem a tem Mas assim Jamais Ele teria A mente doente De quem fica doente Com leucemia Leucemia Vem para aquele Que tem vontade De desencarnar Vem anemia O cara fica péssimo Depois de leucemia Isso a gente sabe É leitura do corpo É perfeito isso Ele não Ele fazia plástica Porque ele tinha um sonho De parecer com quem Quer dizer Ele estava transformando A matriz espiritual dele Ok Mas ele estava transformando Isso aqui gente A carne Porque o perispírito Ninguém mexe Então hoje Lá no céu Ou nas paragens Celestiais Melhor dizendo Ele é o quem O primeiro quem Ele não está Modificado Como ele se modificou Aqui Tá Então lá Ele continua Do jeitinho Que ele era antes Ou seja Ele não alterou A matriz espiritual dele E eu não acredito não Que a vaidade É tudo bem Diz que é pecado Em excesso É lógico que ela atrapalha Porque a pessoa Começa a querer Muito Viver disso Só por isso Mas você vê que no final Da vida dele Ele teve um tempo De usar a Bíblia Ele teve um tempo Com Deus De ler Alguma coisa Sobre a Bíblia Jesus e a palavra Quer dizer Ele naquele momento De dor maior A alma dele gritou E disse assim Peraí Minha vaidade agora acabou Agora eu vou me ligar Ao Altíssimo E com certeza se ligou Com certeza leu a palavra E com certeza acordou Né Acordou Dessa vaidade Que você disse Né Porque na verdade Todos nós Estamos na Terra Estamos ainda na sombra Nós não temos clareza Do que somos E porque somos Somos todos atormentados No planeta Terra Todos Então quem sou eu Para julgar um menino deles Quem é Quem que vai julgar Não existe A gente não pode julgar ninguém Jesus Quando estava pedrejando Né A Madalena O que que ele diz Atire a primeira pedra Então quem somos nós Sabe Ele levou uma vida Alegre Ele era um menino Farto na beleza Só trouxe com ele De outras vidas Essa doença Carmática Então ele não foi nem antes Nem depois Ele foi na hora Tá certo Olha Nós vamos ver agora O momento em que a Márcia Fernandes Fez a previsão Infelizmente da morte Do quem humano Aqui no nosso programa Eu acho muito difícil Particularmente Esse menino Conseguir tudo isso É É assim Muito difícil Se escapar dessa vez É porque ele Na verdade Ele é muito ávido Pela vida Ele é forte A história desse menino É um homem forte É uma criatura de postura Na vida Apesar de ele parecer tão frágil Não é não Não é mesmo O que ele quer Ele vai e consegue Então lá no plano espiritual É assim Ele deve estar conversando Com os mentores Mas escute Eu ainda quero um tempo Como é que faz? Ô gente A gente não morre Nunca morre Imagina agora Que ele está ligado Ao corpo físico Ele está ali sendo Com certeza Assessorado Por mentores de luz Que ajudam a gente Nesses momentos Então ele está questionando Ele pode estar pedindo Existe um processo Um reencarnatório Ô gente Eu ainda não quero ir embora Me dá uma chance Não tem história Eu tive uma chance Ele vai ter outra Acredito que se ele voltar dessa Acho difícil A vida dele Pela leucemia Pela coisa que ele tem Eu acho que Você acha que aconteceu Essa passagem Tão breve mesmo? Pois é Você fala em um ano Eu não vejo esse um ano Você não vê esse um ano É só da minha esperança Tomara Deus Eu vejo muita dificuldade Eu vejo assim Ai A sensação que dá Ele está Rindo Ele está se desprendendo Está se desprendendo Da matéria É assim Existem dois tipos de câncer Assim Para a parte espiritual O câncer que você adquire Com mágoa Com raiva Quando o teu coração Começa a drenar Só lixo astral Então você se envenena É um veneno As células param de funcionar Porque você petrifica Os teus órgãos de ódio O fígado, por exemplo É um órgão de ódio Você passa mal De tanto ódio Você vai petrificando Aqui e o câncer vem E existem pessoas Que já trazem De outras vidas Nós trazemos Cinco sinais Sempre Para essa vida Imagino que esse menino Já tenha desencarnado Com esta doença Não teve o tempo necessário Ou não foi permitido Que o perispírito dele Ficasse curado Então ele é um menininho Para mim Que, veja bem Ele não estragou o corpo dele Imagina Não teve nem tempo Nem ódio Nem raiva Ele estava vivendo a vida dele Então Ele não criou esse câncer Ele se entrou De uma outra reencarnação E vai completar um ciclo Exatamente O perispírito dele Já veio doente E chegou um momento Que aquilo se manifestou Eu acredito nisso No caso dele Então Como é que se explica Uma criança de 3 anos 2 anos Ter câncer Do nada Se já não tem raiva Não tem ódio A leitura dela é de amor Então São coisas que a gente Traz de vida passada Eu acredito Piamente Que ele esteja cumprindo A missão dele Aqui na Terra E espere em Deus mesmo Que os anjos Digam amém Que ele possa Sobreviver E fazer um monte De coisa maravilhosa Para ele Não é o que você está vendo Não é o que eu estou vendo Eu acabei descobrindo A data de aniversário Do Celso Qual é? E a Márcia É uma especialista Em astrologia Eu acho que através Da data Que eu sei Que a Márcia Através da data De nascimento Ela consegue É verdade Fazer algumas previsões Márcia O Celso nasceu No dia 30 De agosto De 1994 Essa data Te diz alguma coisa Essa data Te aponta Alguma coisa Para ele Eu até vou fazer O mapa astral Espiritual dele Porque no mapa astral Com ênfase Na espiritualidade A gente sabe sim Como é que a pessoa Vai embora da terra É mesmo É muito interessante Eu sabia dessa história De mapa astral Espiritual Que você tinha falado É muito sério Agora Hoje aqui Nesse momento Pela data Eu estou usando o que? A minha paranormalidade Ele é filho de São Lázaro Ele é abençoado Por... Pois é Pois é Ele é filho de São Lázaro E São Lázaro Filhos de São Lázaro Normalmente impressionante Lázaro tinha o que no corpo Gente? Letra Manchas Doença Do que ele tem? Ele não tem umas doenças Pelo corpo Então é assim Ele é bem filho de São Lázaro E São Lázaro ressuscitou Que coincidência, né? Não é demais? É, Padre Antônio Maria Fala que é deusdência Não é coincidência Não é demais? É demais Porque como ele é de 30 de... Agosto Agosto Ele já é virginiano E virginiano Todo virginiano É filho de São Lázaro Não é só o quem Que é filho de São Lázaro Então eles tem normalmente Uma segunda chance Como o Lázaro teve, tá? Então eu vou me apegar a isso Mas de novo Acho muito difícil Tomara Deus Que eu esteja enganada Mas o processo reencarnatório Dê a ele A chance dele sobreviver E viver em paz Mas não é o que eu sinto Outro fato que chamou a atenção Além dessa mensagem Que você recebeu Sobre o desencarne do Celso Outra foi a fala da mãe Da dona Marli Naquela época Da primeira vez Onde a própria mãe falava Meu filho não vai sobreviver E ela ficou sentindo isso Até o final Até o final É o sexto sentido da mãe É algum aviso Na verdade Nós mães Somos desligadas Espiritualmente Perespiritualmente Fisicamente É visceral A mãe sabe Com certeza Se o filho vai ficar aqui Se ele não vai ficar Se vai acontecer um acidente Com o filho Aperta o coração da mãe Isso é público e notório Então ela sentia na alma dela Não que ela estivesse vendo A doença pela doença Mas ela sentia A ida dele embora Com certeza Então nós mães Temos essa ligação Kármica E fluídica Não física Kármica E fluídica Com os nossos filhos E pode estar aqui Ou na China Eu vou sentir As mães sentem Sim Quando um filho Vai desencarnar Ou quando alguma coisa Não está indo muito bem Um acidente acontece Eu vi várias vítimas Onde a mãe me contou E eu estava em casa Angustiada Não conseguia dormir Eu sentia que aconteceu Alguma coisa com o meu filho E realmente Ao esperar Recebe um telefonema De um grande problema E ela estava passando por isso Pela segunda vez Ela tinha perdido um filho Há quatro anos Então alguma coisa De ligação mesmo espiritual Existia nisso Porque ela também Assim como a Márcia Que é sensitiva Ela com o sexto sentido de mãe Mesmo ele saindo do hospital Mesmo ele voltando para casa Mesmo com otimismo Dos médicos Do público em geral Isso não enganou O coração dela Ela sabia desde o começo Que não era uma volta Definitiva para casa Que ele realmente Não iria sobreviver E eu fiquei pensando Aqui com os meus botões Uma coisa Ele teve uma vida Muito curta Muito intensa Não é? Muito amado Pelo público De repente Foi tudo muito De repente com ele E essa vida curta Quer dizer que ele tinha Muito pouco de karma Muito pouco de resgate Aqui Ele não vai mais reencarnar O que ele tinha para fazer Nesse plano Ele já fez? No caso dele Do caso dele Específico Realmente Esse menino não volta mais Porque foi tão pouquinho Que ele viveu Era muito pouco de vida Exatamente Ele cumpriu O tempo dele Para a reincidência Da doença Para o cumprimento Cármico Virou Dharma De karma Virou Dharma E ele vai viver Em outras galáxias Em outros planos Em outro momento Em outras situações Não com esse corpo denso Que é o da terra Ele não precisa mais Dessa coisa densa Ele cumpriu Digamos assim O pedaço dele Enquanto homem Enquanto encarnado Esse menino Não precisa voltar de ele Tanto que é uma Você falou que ele nem passou Por esse estágio de umbral Essa coisa de umbralina Das sombras Nada Ele já foi direto Segundo ela Para um plano superior Eu queria só deixar Umas coisas Esclarecidas Aqui no nosso programa A opinião do Lordelo Da própria Márcia Do Vladimir Porque incrível Incrível gente Estava até falando aqui com eles Como as pessoas acreditam Naquilo que elas querem acreditar E não na objetividade do fato Não na verdade dos fatos Porque olha O Celso morreu Morreu de leucemia Linfoide aguda E as pessoas insistem em dizer Que essa doença Tinha a ver com hidrogel Insistem em dizer Que foi a vaidade Que matou o Celso Do Santo Ibanez Que abreviou a vida dele Quando se sabe Que não é nada disso E em cima disso Ainda julgam Ainda condenam Ainda falam um absurdo De bobagens Nas redes sociais O que acaba se tornando Um verdadeiro desrespeito Não só com ele Mas como com a família dele Que está nesse momento de luto Então pelo amor de Deus Uma coisa não tem nada A ver com a outra Misturaram com o caso Da Andressa Urate Definitivamente Porque quiseram Porque os médicos Inclusive vários Que estiveram no nosso programa Deixaram muito claro Uma coisa Hidrogel É hidrogel É rejeição É ter que fazer cirurgias É ter que às vezes Perder os movimentos Ou aquilo que a Andressa Esteve ameaçada E graças a Deus Não se concretizou Pelo menos até agora E nem há de se concretizar Porque ela tem uma fé poderosa Que afasta mesmo O que vem de ruim por aí Por que quiseram? Porque os médicos Sempre disseram Leucemia dele E não tem nada A ver com hidrogel A única coisa Que eles diziam A gente não sabe Como esse corpo estranho Dentro do Celso Vai reagir A quimioterapia Aos agentes químicos Que iam combater o câncer E iam estar entrando ali Em contato com o hidrogel Segundo eles Depois nada de muito estranho Aconteceu A quimioterapia Não se alterou Por causa do hidrogel E nem o hidrogel Que ele não teve tempo De retirar do corpo Também se modificou Em função da quimioterapia Então pelo amor de Deus Parem de falar bobeira Entendam que realmente O hidrogel é uma coisa A leucemia dele Não foi provocada Pelo hidrogel Ele não é vítima Da vaidade No pior sentido Que vocês querem colar Na morte Do Celso Santibanes Gente Pelo amor de Deus Sabe por quê É mais legal falar Olha a vaidade Foi o hidrogel Ele queria ser um boneco Tudo no pior sentido Tudo no lado negativo Dessa história Não corresponde à realidade Aceitem que nós menos Como se diz aí Nas redes sociais Agora eu vi tanto colega Falando besteira Eu vi tanta gente Escrevendo bobagem Que isso acaba virando pecado Sinto muito usar a palavra Mas isso não se faz Não se faz Se os fatos objetivamente Estão aí E eu queria deixar um recadinho Para o Maurício Gaudi Que continua se intitulando O Quem Humano Que deu uma infernizadinha No final da vida Do Celso Santibanes E agora está aí Dizendo Estou chocado Não esperava Estou sentindo muito Talvez agora Maurício Não quero te crucificar Também não Eu já tinha te falado Já tinha mandado recado aqui Não faça isso com o Celso Ele está extremamente fragilizado Não é hora de brigar com ele Não é hora de bater boca Em rede social Deixe ele dizer o que ele quiser dizer Porque é ele que está desestabilizado Não queira de uma pessoa Aquilo que naquele momento Ele está impossibilitado De dar E talvez agora Tão pouco tempo Depois dessa briguinha Imbecil aí Que foi provocada Por você De uma certa maneira Embora tenha ele Se excedido E ele realmente Vindo A público Pegar E até xingar De verdade Não tinha que ter alimentado isso Porque olha Faltava muito pouco Para a partida Será que agora Você tem a verdadeira dimensão Da situação Em que o Celso Se encontrava Quando você foi lá Cutucar a ferida Então né Eu acho que é uma lição Que fica Para a vida toda A gente tem que ver Em que situação Se encontra Aquele que em determinado momento Pode estar até nos ofendendo Como foi o caso Mas você acabou sendo O pivô Dessa história Então tá chocado Sim Acredito Todos nós estamos Mas entenda Por que que eu disse aqui Tudo aquilo que eu te disse Porque realmente De uma certa forma A gente já sabia Que o fim estava próximo A gente já tinha Essa certeza aqui Por mais que nós Não quiséssemos reconhecê-la Então Eu acho que fica aí Essa lição Quando você tiver Que falar alguma coisa Para alguém Vê bem o contexto Da situação Vê bem o estado Em que essa pessoa Se encontra E eu vou te dizer Uma coisa Não é marcação minha Com você não Mas eu acho Mais complicado Daqui pra frente Agora Você continuar usando O título de quem humano Porque esse título É do Celso pra sempre Pela beleza dele Pela verdadeira semelhança dele Com o quem Que ele tem Você é lindo Mas não tem tanta semelhança Quanto ele tem Pelo carinho Que ele conquistou Do público Do coração do público Pelo jeito simples Pela maneira de garoto mesmo Que ele tinha De vir aqui Se expressar Falar do medo dele Chorar Medo da morte Aquelas coisas tão humanas Que todos nós Trazemos com a gente E que ele mostrou Ele foi muito transparente Então esse elo afetivo Esse laço Que foi construído aqui Isso não se desfaz De repente Isso não se desfaz Porque ele morreu A morte não é limite Para os sentimentos humanos Mas de maneira Mas de maneira alguma Então repensa realmente Toda essa situação Eu não sei nem se no momento É legal ficar usando esse título Que nessa hora Está todo mundo associado E eu acredito que seja Para sempre Com o Celso Santibanes E não vai ser E não vai ser com outro Que é humano não Porque no Brasil É ele Essa marca ele deixou Tanto que olha O Lordelo falou Eu acrescento Todos os veículos Aqueles veículos Vai Que são os tops Que a gente possa dizer A revista Veja Dando morte do Celso Santibanes Esses veículos Que consideram Determinado O segmento De artistas De profissionais Com esse termo Horroroso Nojento Que é subcelebridade Que é uma coisa Que despreza E diminui as pessoas Na verdade Até esses veículos Estavam publicando A morte do Celso Para ver o nível De notoriedade E até de bem querer Que ele despertou Nos outros Então me desculpe Mas esse título É dele de verdade Pelo menos para mim Vai ser para sempre Eu acredito que Para o público Também Tá certo Eu volto aqui Para falar Em relação a tudo isso A Jennifer Pamplona Já está aqui com a gente Muito abalada ainda É claro E essa dor Fica para sempre também Mas vai falar Dos planos Que ele tinha Inclusive Eles fazerem a viagem Para Los Angeles Mas ele queria Dar uma festa De aniversário De casamento Dos avós dele Para vocês terem uma ideia Ele tinha muita coisa Que ele queria ganhar dinheiro Ainda para poder ajudar A família E realizar sonhos Daquelas pessoas Que ele tanto amava Tá certo Daqui a pouquinho A gente volta Para ouvir a opinião Do Jorge Lodelo Do Vladimir Alves E da sensitiva Márcia Fernandes Que tem mais coisas Ainda para falar Principalmente Quando a Jennifer E quando a Jennifer Via conversar Aqui com a gente Né Márcia Aguarda aí Pois é E foi quem restou Para Marli Na verdade Ela perdeu Os dois filhos Mais velhos O Selimar E agora E agora o Celso E ela ficou Com a Noemi Que tem apenas Um ano e dez meses E era o amor Assim Da vida do Celso Só uma coisa Falar em relação A Marli Primeiro que as pessoas Estranham Porque ela mesma Diz que o Celso A chamava de Marli E não de mãe Por quê? Porque ele foi Na verdade Criado pela avó A mãe tinha uma série De problemas de saúde Inclusive depressão Tomava muito medicamento Ela não tinha condições De criá-lo Então ele foi Criado pela avó Mas sempre soube Quem era a mãe E sempre se deu Bem com ela Existia essa ligação Só que realmente Ele não chamava de mãe Porque essa noção Essa impressão Ele tinha da avó E não da própria Marli Outra coisa A Marli Em determinado momento Deu declarações Dizendo Que o Celso Tinha mentido Que ele nunca Tinha feito cirurgias plásticas Que era tudo fachada E era uma coisa Para aparecer na mídia E o que se tem A dizer em relação a isso Ele esteve aqui No nosso programa Junto com cirurgiões plásticos Que viram claramente Que ele tinha sim Alguns retoques De cirurgia plástica Ele mesmo disse Eu mexi no nariz E era visível Eu mexi no queixo Eu coloquei hidrogel Até para formar Aquele rosto Mais quadrangular Que é o rosto Do boneco O do Ken Ele tinha mexido Um pouco nos lábios Ele também disse Isso aqui para a gente Então como ela vivia Lá no interior de Minas E ele aqui em São Paulo Sozinho Ele veio com o avô Mas depois O avô foi embora Quando ele conseguiu O emprego aqui Quando o Celso Se estabilizou como modelo O avô o deixou aqui E ele muito novo Tocou a vida dele Então a mãe Ficou com aquela impressão Antiga De que não Ele não tinha mexido Ele só queria aparecer Porque esse era o sonho dele Mas na verdade Ela se engana Redondamente Quando ela diz Esse tipo de coisa Porque ele fez sim Todos os procedimentos estéticos Que ele disse que fez Ele gastou realmente Todo o dinheiro Que ele disse que gastou Para criar a imagem Do Ken humano Que ele acabou criando Lindamente Porque ele era Um lindo boneco Vocês podem até questionar Essa história De querer ser boneco Aí é outra história Mas que dentro do projeto dele Ele chegou à perfeição Isso ele chegou mesmo Porque ele tinha Um rosto de boneco E de um lindo boneco Na verdade Jennifer Pamplona A gente agradece Você estar aqui com a gente Boa tarde, meu querida Sabendo que você está Em pleno luto Que essa notícia Te pegou desprevenida E que você esteve lá E a gente viu O seu depoimento Tão como ouvido E fica imaginando O tamanho dessa dor Como você disse A primeira da sua vida Mesmo, Jennifer Sim, a primeira dor Da minha vida Né, Sônia Eu nunca Tinha ido ao enterro Nunca tinha ido A um velório E aí Ter que enterrar Uma pessoa Que eu Que eu amava muito A gente tinha uma frase Assim que eu e meus amigos Falavam Eu tenho duas amigas Agora que sobrou pra mim Que é a Cris e a Nina E a gente sempre diz assim É até o talo É até o talo É na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Então é até o talo E até o último punhado De cimento Que colocavam No túmulo do Celso Eu fiquei lá Eu não acredito Até hoje Que ele foi embora As pessoas Podem questionar Por que que eu vim Aqui hoje A minha vontade Mesmo era de sumir Aqui no país Sabe Sumir daqui Sumir de tudo isso Mas eu tenho que ser Forte pra Pra Realizar o sonho Dele E ele falou assim Pra mim um dia Oh Jennifer A gente Você precisa Ficar boa Bebê Pra gente ir na Sônia Porque a Sônia Tem um grande estímulo Por mim E eu dei entrevista Primeira pra Ana Hickman Porque o meu sonho Era conhecer ela E aí Quando a gente melhorar Primeira coisa Que eu vou fazer É a Sônia Pra agradecer a ela Tudo que ela fez Por mim Por ela me defender Por ela fez tudo Por mim Aí eu Peguei e falei Claro Bebê A gente vai A gente vai fazer Tudo isso Oh Sônia Doce mesmo Era o sonho Sabe Eu acho difícil Eu não sei Como que eu vou Conviver Com essa dor Pra sempre Na minha vida Foi muito difícil Muito Eu abandonei Os meus sonhos Vim pra cá Cuidar dele Fiquei no hospital Com ele Mesmo com depressão Eu fiquei lá Alegrando ele Tendo fé Que eu Pastor Elias Que tudo ia nascer Mas essa vida Não se engana É muito difícil É uma perda Muito grande Eu enterrei Um irmão meu Com 20 anos Você perdeu Um irmão? Ele Ele era o meu irmão Meu namorado Minha vida Quando eu conheci Os céus Eu disse pra ele Assim Nossa Meu Deus É um lencinho Pra ele Por que ninguém Por que Deus Não colocou Você na minha vida Antes Aí ele falou Assim Bebê Nós nunca mais Vamos nos separar E aí eu enterrei Eu enterrei Ele Eu enterrei Ele A gente lamenta muito Realmente Viu Jennifer Vamos dar uma água Pra ela A Angela vai trazer Um lencinho Você dá uma acalmada Aí a gente volta A conversar A Márcia tem mensagens Pra você O Vladimir Lurdela Quer fazer perguntas Também Tá Respira fundo Aí E a gente volta A conversar Já, 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 já Não dá um chá Pra ela Alguma coisa Porque Esse tipo de dor A gente sabe Como é que é Bom, de volta Aqui ao nosso programa Algumas das manchetes Que saíram Nos últimos dias Em relação A morte do Celso Santibanes Aqui o jornal Extra Fim trágico Do garoto Que sonhava Ser boneco Símbolo da obsessão Pela beleza Quem humano lutava Contra um câncer raro Diz o jornal E essa foto dele Muito divulgada Ele e o boneco O quem Aqui na primeira página Também Do jornal Extra Morre o jovem Que queria ser igual Ao boneco Quem E conseguiu Na verdade Aqui deixa eu ver Que jornal é esse É Folha de São Paulo Também da morte Do quem humano Tá aqui Olha Quem humano brasileiro E seu sonho De beleza Vem só reforçar Aquilo que eu tava falando Aqui no Brasil Quem humano É o Celso Santibanes Na verdade E aqui tem Um outro destaque Também Que é É triste Diz diretamente A Jennifer É que a emoção Da Jennifer No último adeus Ao Celso Mexeu com todo mundo Né E o jornal Deu uma frase dela De despedida Em manchete Dizendo Um dia Estaremos juntos De novo Jamais Te esquecerei E é assim que você Continua sentindo O mesmo Né Jennifer Eu antes dele Dele falecer Eu cantava uma música Do Iks Kalifa Where I See You Again E eu vivia o tempo inteiro Cantando essa música Que diz que é One Long Day Out To My Friends É um longo dia Sem você meu amigo Quando é que eu vou te ver Novamente E essa é a minha pergunta Que eu faço A todo momento Quando é que eu vou Viver novamente É Ver ele novamente Esse microfone O que ela falou Ninguém ouviu em casa Hã? Ouviu? Tá normal? Mas ela pode usar Esse microfone aqui Que ela tá usando agora É isso? Pode? Pode Esse aqui? Pode sim Alguém escutar? Escutar Escutar E... Bom E aí o Celso Sempre falou pra mim Ser forte até o fim Honrar o nome dele Então Tem muitas coisas aqui Que eu queria falar E você já falou por mim Sim A respeito das redes sociais Que as pessoas Não tiveram respeito comigo Hoje eu recebi uma mensagem Que eu quase não saí do sofá Uma fã Alguém escreveu assim Tomara que ela morra também Então eu queria entender Por que que o ser humano É assim Sabe? Não respeita o momento de dor Mas isso hoje Não mais importa Certo Pode deixar esse microfone Descansa a mão Que é melhor Pode falar Sônia Você comentou Do Maurício Gaudi Que seria um outro Também quer ser o quem humano E A namorada Conviveu com ele E conversou muito com ele Principalmente depois que ele sai da UTI E na verdade Jennifer Nós tivemos um outro problema Com o Celso Que foi com o Serginho Ex-BBB Muito bem lembrado Eu só queria lembrar aqui As palavras que ele disse Ele foi cruel Ele em tese manda O Celso estava doente Manda o Celso calar a boca E ele fala Que o Celso está se promovendo Em cima da doença Vai se tratar primeiro Depois você dá close Na cara da Barbie Então essas duas pessoas Que resolveram fazer um enfrentamento Ou querer aparecer em cima do Celso Você que esteve com ele O que ele realmente sentiu Em relação a essas duas pessoas Isso ou magoou ou não Olha o Maurício Eles chegaram a conversar E aí o Maurício Pediu desculpas O ex-BBB Serginho Estava ainda na Califórnia Ele ligou pra mim chorando Só que eu acho que hoje Isso nada mais importa Eu acho que o que importa mesmo agora São os sonhos dele O Celso tinha um sonho muito grande Ele tinha um sonho de Entrar na Fazenda Ele tinha convicção Que nesse reality show agora Da Fazenda 8 Ele ia estar junto comigo Ele estava trocando Você ia te perguntar Ele queria o Ken e a Suzy Sim, ele queria o Ken O primeiro boneco Sim, ele falou assim Vai ser o primeiro casal boneco A entrar em um reality show Eu falei Mas Celso Você está doente Ele beber Cala a boca A gente vai conseguir E depois a gente vai pegar esse dinheiro Você vai ver Se eu ganhar Eu divido metade com você Eu falei Não, me dá só 200 mil Já está bom pra mim Aí ele falava assim Não, se eu ganhar Metade é seu Aí nós vamos realizar Todos os nossos sonhos Nós vamos pra Califórnia Vamos fazer um casamento De bonecos A gente sonhava assim Sabe Uns pensamentos muito Como que eu posso dizer Românticos Românticos Sinceros Simples Sabe Umas coisas assim Que não tem explicação E o Celso Ele foi conhecido Pelo mundo inteiro Ele tinha muitos projetos Sabe Eu encaminhei ele Pra muitos projetos Hoje eu liguei Pra um rapper Muito famoso De Hollywood Que ele ia colocar O Celso no clipe Assim que o Celso melhorasse E aí eu falei pra ele Que ele tinha falecido Ele falou assim What Eu não acredito nisso Eu não acredito Que isso tá acontecendo Eu falei Ele morreu O Celso era tão lindo Onde ele passava Chamava atenção Todo mundo chamava Quem, quem E a forma como ele cuidava De mim Como ele amava A maninha O vovô Então hoje Eu parei a minha vida Eu falei pra minha mãe Assim, hoje Eu já vivi assim Pra cuidar da minha família Cuidar da minha mãe Cuidar da minha avó Dos meus irmãos Mas agora a minha vida Eu não tenho mais planos Assim de casar Ter filhos Ter um novo relacionamento Agora a minha vida Hoje eu entendi Hoje eu entendi O porquê eu vim pra terra Sonia, eu sempre sonhei Ser famosa Pra quem não sabe Eu sou formada em teatro Estudei na Califórnia Sempre lutei Sabe pra estar onde eu estou Quando eu conheci o Celso Eu já tinha desenhado O vestido da Andressa A gente se conheceu Em um programa de televisão E assim Eu pensei que agora A gente Por tudo que eu sofri Na minha vida Eu achei que a gente Ia desfrutar Das coisas boas E aí infelizmente Eu pensei que eu tinha sofrido Até hoje Mas eu senti a pior perda Eu enterrei O Celso com 20 anos Eu até agora Eu não acredito Eu não sei o que vai ser Da minha vida Daqui pra sempre Pra frente Sabe Mas eu vou Dar continuidade Nos sonhos dele E eu vou falar pra vocês O sonho dele O primeiro sonho Que ele falou pra mim Bebê Meu primeiro sonho É vencer o câncer Infelizmente Isso não foi possível O segundo sonho É me fantasiar De palhaços E alegrar as pessoas Nos hospitais Que sofrem Pelo mesmo drama O terceiro sonho Eu vou sair daqui E nós vamos entrar No reality show A fazenda E ser o primeiro boneco Humano Os primeiros casais De boneco humano E eu quero que o Brasil Me conheça Eu quero que o Brasil Veja que eu não sou Só um boneco O quarto sonho Era ganhar o prêmio Ajudar a família dele Ajudar a mãinha E no hospital A gente disse assim Pro vovô O vovô não sabia abraçar É lindo O pastor ensinou o vovô A abraçar Quando eu cheguei No enterro Eu falei assim Pastor Não deixa Ninguém levar ele não Porque quando eu chegar lá Ele vai acordar Quando ele pegar na minha mão Ele vai acordar Porque ele sempre faz Ser brincadeiras comigo Então ele vai acordar Aí o vovô falou assim Foi pra nunca mais voltar Doce mesmo Era um sonho Isso ficou pra sempre Na minha cabeça Sabe? Então hoje eu entendi O motivo Que eu vim pra vida Eu tenho que seguir a minha vida As pessoas especularam Porque eu tinha feito Eu recebi a notícia Primeiro do coma Eu tinha feito O ensaio de Suzy O Celso Ele falou assim Você tem que virar Suzy Você é muito parecida Com a Suzy Você tem que continuar A sua carreira Não vai parar Por nada E eu fiz Mesmo muito triste Que eu já tava enfrentando Um quadro de depressão Muito triste E eu fiz o ensaio Fiz o ensaio Conversei com o meu fotógrafo Ele falou assim Olha Jennifer A vida não é fácil Nada é fácil Aí tá Eu acordei Fui pro escritório Primeira coisa que eu fiz Foi mandar as fotos Pro Lucas do Ego Aí eu mandei as fotos pra ele Aí ele falou assim Tá bom A gente vai tratar E vamos colocar Seu primeiro ensaio Como Suzy Que eu nunca tinha feito Um ensaio como Suzy Aí o Lucas pegou Ele me ligou em seguida E eu achei que ele queria Falar coisas do ensaio Aí ele falou assim Pra mim Você ficou sabendo Que o Celso Voltou pro coma Aí eu falei Não Eu não tô acreditando nisso Eu quebrei a minha casa inteira Joguei tudo Quebrei tudo E não aceitava Aí me dopei de remédios E dormi E eu tinha uma inauguração De uma loja em Manaus Certo Daqui a pouquinho A Jennifer vai continuar contando isso Marcia Você quer deixar alguma pergunta Pra ela Alguma coisa que você vai dizer Se ela sente a presença dele Tá Perto dela Ela sente o pensamento dele Pelo menos perto dela Já daria pra isso acontecer É o pensamento sim É o pensamento sim Com seus 20 anos Com seus 20 anos E eu tô explicando pra ela Que ele lá Que ele já está Veja bem Ele já está Côncio Que ele foi E ele tá Num plano Onde essa dor Essa coisa Opressora Que é a morte Não existe Então Então eu tenho certeza Que telepaticamente Ele levanta Ele tá levantando ela Por isso que você perguntou Se ela Sente a presença dele Ela me contou De manhã Se sente? Sinto Eu cheguei Levantei hoje Perguntei pra Bi Falei Bi Por diversos remédios Que eu tô tomando Eu falei assim Eu tô ficando louca Eu escuto a voz do Celso O tempo inteiro Aqui em mim Eu não sinto medo de nada Eu levantei Tomei banho Aí quando eu lembrava dele Eu chorava Aí eu sinto uma coisa assim Sabe? Dentro de mim Parece que um pedaço dele Ficou em mim Aí eu Eu não sei Eu não sei explicar Uma voz Falando comigo Assim sabe? Vai Segue em frente Eu tinha Eu tinha Feito o ensaio E uma voz falava Solta esse ensaio Não deixe esfriar Vai Vai Força E eu falei assim Meu Deus Que isso? E no meio desse turbilhão De coisa A gente fica Eu fiquei sem entender De nada Sabe? Eu sou uma pessoa Que eu sou Acredito em Deus Mas no momento desse Da minha vida Eu não Eu não Não entendo de nada Assim Doce mesmo Era os sonhos Pra gente Viajar o mundo Igual eu falei Pra Márcia A gente tinha sonho De viajar o mundo E eu realmente Perdi um companheiro Eu sempre sonhei Com uma pessoa O Celso Era um sonho Da minha vida Que se tornou realidade E aí Deus E Deus levou ele de mim Mas olha Sônia Eu vou Agora eu vou Dar um time Estou pensando Em fazer uma viagem Pra fora do país Pra refrescar a cabeça É bom Mas eu sempre Mas eu vou voltar Mas eu vou voltar Mais forte do que nunca E eu vou realizar Todos esses sonhos Todos esses sonhos Eu vou realizar O sonho dele De animar as pessoas Em hospitais Eu vou realizar O sonho dele De entrar na fazenda Que seja essa Que seja qualquer uma De 2050 Eu vou realizar Eu vou realizar O sonho dele De ajudar A família dele A manhinha E o vovô Eu nunca vou Desamparar A mãe O vovô Tanto que nunca Desamparei Eles sabem Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De falar Nada O que rola Nos bastidores Das nossas coisas Eu acho que isso É uma coisa Que é nossa Então a voinha E o voinho Sabe Entendeu O meu coração Então eu nunca Vou desamparar eles Eu vou estar com eles Sabe Pra toda a minha vida Entendeu Vou realizar A linha dele De bonecos Eu já comecei A desenhar A linha dele De bonecos Entendeu Alguém que estiver Assistindo Se tiver interesse Sei lá Em patrocinar E tem fábrica De brinquedos Que eu não conheço Nada disso Agora eu preciso De um help Entra em contato No meu instagram Que eu vou precisar Me manda um direct Porque o meu blog Ele está agora A gente está fazendo Um novo blog E eu vou precisar Então quem Tem loja De fábrica De brinquedos Eu tenho uns projetos Muito bacana E vou fazer O livro dele também Vou pedir ajuda Pra Andressa Não conversei com ela Sobre isso Ela vai estar Ela vai estar viajando Com o livro dela agora Ela me deu um apoio Imenso Sabe Eu amo muito A Andressa Porque se eu sou Alguma coisa hoje É porque da Andressa Também Eu estou muito feliz Que ela se recuperou Infelizmente Eu enterrei Enterrei o Celso E é isso É vida que segue Eu vou Sofrer Vou chorar Mas vai passar Sônia Certo Eu volto já Aqui Bom Deixa eu voltar Aqui Márcia Tem muita gente Querendo saber Mais sobre A mãe do Quem humano A mãe do Celso Santibanes Dois filhos Ela perde No espaço De quatro anos Que karma É esse No mesmo mês No mesmo mês De junho Muito bem observado Os dois morreram No mesmo mês Os dois irmãos É Na verdade A gente enterrar Uma mãe Dói demais Mas faz parte Do ciclo da vida Agora mãe Enterrar um filho Já é assim Um dos maiores Karmas Que alguém pode Trazer da tua vida Agora enterrar dois Você imagina A alma Carmática Dessa senhora Você imagina A relação Que essa senhora Devia ter Com esses filhos De vidas passadas Pra não tê-los Quer dizer É Um sofrimento É uma dor Muito grande Por mais afastada Que ela seja Ou fosse Dos filhos É a maior dor Na terra Então Ela também Cumpriu aí A missão dela E O que a gente pode dizer Pra uma mãe Não Que ela acompanha Continue a vida E que A vida dela Só pode ser melhor Daqui pra frente Então é assim Mães que perdem Filhos O Chico Xavier Tinha muito Muito Carinho Né Pras mães Que perdiam os filhos Porque ele dizia também Tudo que eu vou dizer É pouco Então O que que a gente pode Tentar No meu caso Que faço psicofonia No Chico Que fazia psicografia É tentar Uma comunicação Com esses filhos Pra abrandar O coração Dessa mãe Então é assim É o maior carma Eu não desejo Isso pra ninguém Eu acho Que a missão Dela também Tá cumprida Com certeza Viu Marcia Fernandes Meu telefone É 011-3711-0180 E meu site www.marsiafernandes.com.br E os livros Tem o de salmos Que todo mundo quer Tá aqui na onda Márcia Né Márcia E você pede também Pelo telefone 11-3711-0180 Ou pelo próprio site Da Márcia Fernandes Que tá aí na telinha Pra vocês Faça um salmo Todo dia Que é uma grande Proteção Né Márcia Obrigada Márcia Fernandes Última palavra Eu tava dizendo pra ela aqui Que a vida continua E que ele tá bem E que ela fique bem Que ela vai ter Muita notícia dele E fique em paz Tá Amém gente Muito obrigada por tudo Imagina Viu E eu queria também Né Deixar aqui Expressar Como disse O Lordelo O nosso O nosso espanto Vamos dizer assim Em relação A tanto carinho E tanto afeto Alguém que consegue Despertar em tanta gente Milhões de telespectadores Não é Esse sentimento De carinho De apoio De solidariedade Que é aquele que consegue Não é Sem sequer Abrir a boca Que as pessoas Estivessem orando por ele Oraram em vida Né Pra que ele pudesse Sobreviver e vencer a doença Infelizmente não era A vontade de Deus Que é a vontade Que prevalece Mas continua orando Por ele Sim Pra que ele possa ter O descanso merecido Pra que ele possa sim Ter lá no plano Em que ele se encontre Tudo aquilo Que ele não teve Aqui Não é Nos seus últimos tempos Mas com certeza De onde o céu Santo Ebano estiver Ele está muito emocionado E muito agradecido Por tanto amor E por tanto afeto Obrigada viu gente Vai daí João Kleber Com você Na TV Beijo grande pra todo mundo Tchau 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 t